A solidariedade de uma família deu uma nova vida a Lucas há cerca de um ano. Diagnosticado com ceratocone, doença que afeta a visão, ele conta que não conseguia mais estudar, trabalhar ou andar sozinho. Precisava de um transplante de córnea. Conseguiu o primeiro em 2015, porém, houve rejeição. Só em 2016, com um novo procedimento que Lucas pôde comemorar. É ter minha vida de volta, poder estudar, trabalhar ao mesmo tempo, porque antes eu tinha que escolher um, empetar por um ou para o outro. Hoje em dia eu posso fazer os dois, eu posso andar só, porque antes era meio complicado, você não conseguir ler a placa do ônibus, você ver a informação que está todo distorcido. Então, hoje em dia a vida mudou bastante. No primeiro semestre de 2017, mais de 7.800 transplantes de córnea foram realizados no país. 7% a mais que no mesmo período do ano passado. E não foi só esse número que aumentou. O maior número de doadores da história fez com que o Brasil batesse recorde de transplantes este ano. De janeiro a junho de 2017, foram realizados no Brasil mais de 12 mil transplantes de órgãos. Foram mais de 1.600 doadores. Crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo. E atualmente cerca de 95% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para este ano a previsão é de mais de 966 milhões de reais. E mais 10 milhões de reais foram anunciados para investir no aprimoramento do setor, sobretudo no transplante de pâncreas. Nós vimos estatisticamente a queda do transplante de pâncreas. Então, pâncreas associados ao rim, que nós queremos ampliar. E também investindo na assistência às famílias que possam eventualmente confirmar uma doação. Uma das grandes barreiras para a doação de órgãos no Brasil é a distância entre o doador e a pessoa que precisa. Por isso, desde 2016, graças a um decreto assinado pelo presidente Michel Temer, a Força Aérea Brasileira mantém pelo menos uma aeronave em solo à disposição do governo federal para esse tipo de missão. Com a medida, o número de transporte de órgãos pela FAB aumentou de 5 em maio do ano passado para 342 até setembro deste ano. Cumprir uma missão de transporte de órgão é... Na verdade, a gente tem essa tripulação pronta para cumprir qualquer tipo de missão que for acionada. O transporte de órgão é uma delas. E sim, ela é muito gratificante pelo fato de existir a possibilidade da gente poder estar contribuindo para salvar uma vida. Que é o bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter. E para marcar o dia nacional do doador de órgãos, o Ministério da Saúde lançou a campanha de conscientização e incentivo à doação. Dados do governo alertam que, apesar do recorde de doações, o número de famílias que recusam ainda é alto. Cerca de 43%. O que acaba inviabilizando que mais vidas sejam salvas por meio dos transplantes. Seja um doador de órgãos, fale com a sua família. A vontade é sua, mas a decisão é deles. Porque na hora que tem a morte encefálica, infelizmente aconteça, a gente pergunta para a família. E ele era doador de órgãos? Então, se a gente fala para a nossa família, dificilmente essa vontade nossa é desrespeitada. A nossa cultura respeita muito a decisão do falecido. Vamos lá. Então, vamos lá.